Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero e desejo que sim. Galera, trazendo novidade aqui pra vocês, promoção de 6 horas, tá? De agora até a meia-noite, todas as contas que a gente tem produtos pra venda, seja Guarani Autopeça, Shinerei Motopeça, Filarinho e Shopnet, Amazon Imports, estão com super descontos, vão durar durante 6 horas, até meia-noite, então aproveita, vai ter muito produto lá que tá praticamente a preço de banana, de graça. Muitos já estão sofrendo desconto e vão sofrer descontos também até as 10 horas e a promoção vai estender até meia-noite no dia de hoje. É pra alavancar vendas, diminuir o estoque pra chegada de mais produtos. Então conto com vocês. Abaixo aqui esse vídeo vai estar sendo colocado no YouTube, no Instagram, Facebook, no status do WhatsApp e grupo do WhatsApp. Então cada local você vai trabalhar de uma seguinte forma. Sendo no Instagram, o link que vai valer é o que tá na bio do Instagram, tá bom? Sendo no grupo do WhatsApp, já vai ter um monte de link aqui abaixo desse vídeo, mostrando que você deve clicar nele, participar dos grupos e escolher os produtos ali, os quais tem os links no Mercado Livre. Então aproveite, promoção igual essa, difícil de se encontrar. São 6 horas de promoção, produtos com super descontos. Aguarde suas compras.